A cidade de Alagoinhas recebeu no sábado dia 21 de setembro a primeira edição da corrida noturna Night Run Analyze, que foi sucesso logo na estreia do evento. Assinado pela RG+, quem em Feira de Santana já promoveu quatro edições. O sucesso na iniciativa também é reforçado pela presença de atletas e amantes da corrida de rua de 19 cidades da Bahia, somando cerca de 480 corredores. As provas de 5 e 10 quilômetros foram realizadas no circuito com toda a estrutura instalada entre as avenidas Joseph Wagner e Luiz Viana. Segundo a organização, foram premiados os três primeiros de cada prova, no geral masculino e feminino, com troféu e também os primeiros colocados nas duas provas em cada faixa etária com troféu e o segundo e o terceiro lugar com medalha de pódio. A prova teve apoio da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, que balizaram o circuito, impactando minimamente o trânsito para os motoristas e transeuntes. No resultado geral, na categoria masculina, 5 quilômetros, venceu Antônio Palmeiras da Silva, com tempo de 17 minutos e 32 segundos. No feminino, 5 quilômetros, Priscila Mascarenha Silva, 23 minutos e 34 segundos. Entre os homens, na categoria de 10 quilômetros, cruzou a linha de chegada em primeiro, Alessio Santana Simões, com tempo de 37 minutos e 18 segundos. Já as mulheres, venceu na categoria 10 quilômetros, Cláudia dos Santos, que venceu com tempo de 51 minutos e 26 segundos. O resultado completo está disponível no site www.naturandalaguinhas.com.br. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.